Só tem gente bonita aí? E eu sei, passei por cada papel Me brilhaguei E acordei no cordão Já sei que um é pouco, dois é bom e três é demais E eu fico louco de ciúmes De um outro rapaz, agora eu sei Passei por cada papel, me rastejei Você tá dentro de seu pé, agora eu sei Passei por cada papel, me brilhaguei E acordei no cordão Na madrugada, na preta bomba, noida gelada, vem me consolar. Qualquer mulher é sempre assim, vocês são todas iguais, e nos enlouquecem, então se esquecem, já não querem mais, agora eu sei. Passei por cada papel, me rastejei, pegando atrás do seu céu, agora eu sei, sei, passei por cada papel, me embriaguei, e acordei no cordão. Na madrugada, na preta bomba, noida gelada, vem me consolar. Passei por cada papel, me rastejei, passei por cada papel, me embriaguei. 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 O que eu faço agora, se guardar desse jeito ela me tem na mão Meu filho, aguenta, quem mandou você gostar Pensa no pé no rio Ontem, padre, perfeitinha, você apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Chegou na morena folhinha Mulher de fases Sem cimento, põe a soma Qualquer coisa que a gente tem maior que o sol Vem com a gente pensando que a noite frio é fecheado Acende Até sem luz dá pra te chegar o lençol Fazendo como foi É pena, eu sei, amanhã já valeu O que eu faço agora, se guardar desse jeito? É pena, eu sei, amanhã já valeu Meu ganho, você cresceu, meu namoro é a macorea Mulher de fã, assim Obligada e perfeitinha, você me apareceu Era tudo que eu queria, estrela da sorte Quando a noite ela sozinha, meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha, mulher de fã A te gozmãe, você tá moçada Sobria Não é nossa culpa Nascemos já com a benção Mas isso não é desculpa Pela minha distribuição Toda riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua atração? Toda riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua atração? Até quando esperar? Ei, cadê a escola? Ei, nós vamos ter que ser Que aquele abençoado Todo dia ter sido você Toda riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua atração? Toda riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua atração? Até quando esperar? Abra a vida, a joelha Esperando a ajuda de Deus Até quando esperar? Abra a vida, a joelha Esperando a ajuda de Deus Quanto, vigia seu carro Te pedir trocados Regraixa seus sapatos Quanto, vigia seu carro Te pedir trocados Regraixa seus sapatos Se não é nossa culpa Nascer hoje é com a atenção Mas isso não é desculpa Que a alma de estrelas é seu Que a alma é riqueza, por aí o que é que está Cadê sua atração? Até quando esperar, até me ajoelhar Esperando a ajuda de novo Até quando esperar, até me ajoelhar Esperando a ajuda de novo